Porque agora vocês vão acompanhar com exclusividade, a nossa equipe entrou no prédio onde criminosos roubaram mais de um milhão de reais de um apartamento. Nós conversamos com a dona do imóvel, com a dona do apartamento, essa empresária que está aparecendo aí. Ela foi vítima da faxineira e dos comparsas dela. Com exclusividade, ela abriu a porta da casa dela, abriu a porta do apartamento para que ela pudesse desabafar. Porque ela está revoltada, a advogada suspeita do crime está em liberdade, foi solta. E você vai entender o porquê que ela foi solta, já que a polícia, na entrevista coletiva, disse que ela era a cabeça do esquema criminoso. A cabeça do esquema criminoso é envolvendo a faxineira e essas outras pessoas. Você que está chegando agora no nosso TN, você que está zapeando, obrigado pelo carinho. Peço que você continue com a gente aqui no nosso Tribuna Notícias 1ª edição, junto com o Camargão, junto com a nossa Suzy, o nosso George Beach e toda a nossa equipe. Porque você vai acompanhar a reportagem exclusiva agora dessa história. Sacode! Eu comecei a trabalhar aqui, nesse estado, para isso tudo acontecer comigo. Onde está a justiça? O desabafo emocionante é da empresária, que teve o apartamento invadido por criminosos e perdeu mais de um milhão de reais. O dinheiro e as joias de valor estavam no escritório da empresária. A vítima está revoltada porque, segundo ela, uma das suspeitas do crime, uma advogada que tinha sido presa, foi solta nesta segunda-feira pela justiça. A própria juíza decretou a prisão preventiva de todos. E a advogada saiu. E a advogada saiu. Como? Como que ela saiu da cadeia? Por que ela não está presa? A empresária conta que o dinheiro levado pelos bandidos era um das empresas dela. Os altos valores são frutos do faturamento dos estabelecimentos comerciais. Eu tenho muitas empresas, o meu escritório era dentro da minha casa, que era onde eu me sentia mais segura. Tanto que eles abriram todos os malotes da loja, roubaram tudo. Além da advogada ter sido solta, segundo a vítima, a filha da faxineira, que também tinha sido presa, teve liberdade. Mas acabou voltando para a prisão. Ela estava foragida, né, porque a juíza tinha decretado a prisão preventiva dela também. E aí a polícia foi prender ela novamente. A vítima quer uma resposta da justiça. Quer saber o porquê uma das cabeças do crime foi solta. Por que ela está em liberdade? Tem foto, tem tudo. A perícia veio da minha casa. Mas eu quero, eu quero que a justiça seja feita. Eu quero que a secretaria de justiça tome uma providência sobre isso. Bicho, vamos lá, hein. Você que está chegando aqui no nosso TN, você deve estar se perguntando. A polícia veio à tona, a polícia deu informação. Ó, a advogada é a cabeça do esquema, né, lá em cabeça aí, essa situação. E nós fomos procurar a justiça. Procuramos aí a polícia civil, procuramos o tribunal de justiça, procuramos também a secretaria de justiça, enfim. A secretaria de justiça do estado do Espírito Santo disse o seguinte, que as duas suspeitas tiveram vencimento da prisão preventiva no último dia 8 de novembro. No entanto, para a filha da faxineira, a Brenda Custódia Marques, havia um mandado de prisão que foi cumprido no dia do vencimento da prisão temporária. Então, ela teve aí a prorrogação para a preventiva e ela está no centro prisional feminino lá de Cariacica. Agora, a pergunta que não quer calar, hein? A pergunta que não quer calar para você que está acompanhando o nosso TN. E essa advogada, que é apontada pela polícia civil como o centro dessa quadrilha? E essa advogada que é tida como a suspeita principal desse crime, inclusive de administrar todo o dinheiro que foi levado desse apartamento? Sobre a advogada, a secretaria de justiça do estado disse que ela, a advogada suspeita de envolvimento no crime, a Jocileide Neyman Salles, foi dada a ela liberdade porque não havia mandado de prisão e nem constava a prorrogação da prisão dessa advogada. Então, a justiça teve que atender. A partir dessa data, não teve a prorrogação, ela precisa ser colocada em liberdade. Diferente da Brenda que teve a prisão prorrogada, como a gente viu aqui na nota. Acontece que parece que teve um erro. Parece que teve um erro no sistema da justiça. É o que a gente vai entender agora na fala do advogado da vítima. O advogado da empresária conversou comigo e explicou o porquê que a advogada foi solta. Sacode no TN. A juíza deu uma decisão com base no pedido do Ministério Público para prorrogar a prisão da advogada, na verdade, para converter a prisão de temporária em preventiva, ou seja, sem um tempo estabelecido para ficar aguardando o desenrolar do processo. E essa decisão foi dada no dia 5 de novembro. Acontece que, como foi noticiado até em mídia, no sistema do Tribunal de Justiça, na referida data, o sistema do Tribunal de Justiça do nosso Estado teve um problema de instabilidade. E aí, mesmo constando no sistema da justiça a decisão da juíza de converter a prisão temporária em preventiva, o sistema não cadastrou os mandados de prisão. Então, ficou essa decisão no sistema, mas sem o mandado. E sem o mandado, a autoridade policial, no caso, a Secretaria de Justiça, que estava com ela presa dentro do complexo do Bumbu, ela não consegue cumprir a determinação. Então, olha só, segundo o advogado, ele me disse isso em entrevista, a advogada é considerada foragida. A polícia está na cola novamente dessa advogada por conta de uma falha no sistema da justiça. Vê se pode. Uma falha do sistema da justiça coloca em liberdade uma mulher acusada de ser a cabeça e ser a líder de uma quadrilha, bicho. É inacreditável um negócio desse. Eu quero agradecer mais uma vez a empresária, agradecer o advogado dela pela confiança de me receber na casa dela para gravar essa entrevista lamentável e a gente vai continuar acompanhando.